salve salve galera bem vindos ao canal tio joi e hoje um game em blasfemores esse é um game um dos games retro tá aqui a versão 3.0 32 e esse game está disponível no game pass não mentira ele está disponível no amazon prime então pra quem é cliente da amazon mais um game que surgiu essa semana é um dos games novos então se você entrar hoje no amazon vai encontrar esse game lá para baixar e para baixar o launch da amazon é muito fácil você procura no google e amazon game baixo launch logo a sua conta da amazon tá que é barbada e pronto está no programinha nesse programinha também baixar os jogos ali e jogar numa boa inclusive esse aqui eu vou usar o controle ó aqui opções ó a gente tem aqui opções de jogo o áudio tá tá em inglês não tem jeito mas português o texto que já é muito bom tá mostrar como jogar eu vou desativar isso que é muito chato fica abrindo na tela ali e não tem mistério e aqui tem os controles ó então tá tudo no esquema atacar pular interagir no y as esquivas tá ataque à distância e agarrar e etc e tal para tomar o frasco de energia lb a oração lt então beleza inventário é aqui no no botão o entro o site né mapa e por aí vai também tem aquelas as direções aqui beleza voltar aqui eu tô usando o controle tal o controle do canal aqui que eu sempre indico colocar a tela aqui o código para comprar o controle o que é recorde né para você ter acesso ao controle bom o que interessa vamos ao game né é isso que me interessa então aqui então eu vou entrar aqui na no game eu comecei um game já ó tá vou iniciar um novo e eu exclui isso aqui vou excluir e vou explicando para vocês aí esse é um game que já começou com o chefe tá então eu tava gravando e aí eu morri para o chefe muitas vezes então pensei não vou gravar de novo novo já passando pelo chefe porque o jogo começa com chefe meio tenso né e é isso aqui que começa com chefe e é um chefe meio porreta e colocou uma frase de um anônimo não é o sol que está surgindo mas nossos pecados anônimo e aí rapaz para não pagar os direitos da frase né olha aí ah pesado hein e aí cara o fio a espada hein o baca tirou a espada do despeito da mulher em pesado em começa aí eu vou pular esse começo aí porque não vai influenciar em nada na gameplay e é meio longo ali meio arrastado aí começa o game assim o nosso personagem está inconsciente tá morto né na verdade e olha aí ó cara ele tem um capacete ele tem um capacete que é muito estranho e tá é uma ponta e aqui começa o que olha só eu tenho que começar já de cara usando o lb que é a poção né para tomar a poção aqui ó e pronto levantou inclusive bom uma poção de é o suficiente então dando explicando igual aqui tinha que nem explicar essas coisas movimentação eu achei muito boa muito boa mesmo bem fluida estou jogando com o dpd aqui eu vou usar o analógico também ela está bem fluidaça essa tem um paralaxe lá atrás ó paralaxe sem muito exagero ó tem umas coisinhas ali não é aquele game super fluido de detalhes e tal mas o gameplay achei bem bom o gameplay eu achei bom vai-te embora aqui ele aqui ensinava a pular ela está ensinando igual ensinando o cara a pular e é bucha né mas basicamente aqui o esquema é o seguinte ele tem uma defesa aqui que é no rb né o rb aqui no rt que é o gatilho né ele dá essa resbaladinha assim para usar a poção porque eu vou bom não vou usar a poção não vou usar a poção sim já usei a poção aqui ó para usar a poção é o lb e esse de baixo não sei o que faz ainda o lt porque não precisei usar então ele puro ele ataca ele usa ele usa aqui no y depois o interage né a gente vai conhecendo ao longo do jogo aqui dá para ir para o baixo aqui ó só que a jogada aqui é ensinar a usar a escada né ó pra cima e pra baixo ele poderia ir por cima se ele quisesse aqui ó que ele tem um alcance bacana de pulo ó então tu vai por cima ou por baixo nesse ponto do jogo mas a intenção é ensinar a usar a escada e também como descer aqui ó pra baixo e pulo um clássico já em vários jogos tem isso que quando tu tá aqui ó tu dá um pulo pra baixo ele desce e aquela escorregadinha lá no rt ó eu posso usar pra escapar aqui resbalar por debaixo das coisas ele quebra elementos do cenário né no melhor estilo Castlevania Castlevania que é um grande influenciador de games né ele tá explicando como é que funciona pra salvar o jogo ele salva e ele descansa ó ele recarregou lá as poções lá duas poções essas que eu uso aqui ó quando eu vou aqui ele dá uma recarregada nelas bem bacana ó essa lâmpada eu quebrei viu interessante e já começa com o chefe então como eu falei antes esse não é um chefe muito fácil não eu acho que eu peguei a manha dele é um lance de pular e resbalar assim atacar, atacar, pular e resbalar vamos tentar matar o bicho ah começar com o chefe não é fácil né mas tamo ai pra matar o bicho eu não to nem ai vou tocar o terror nele ó resbala tem que dar o pulo aqui e nunca ficar no canto demais senão ele me pega no canto né então ele pede de pular ataca escapa pula ataca escorrega ataca escapa pula escorrega ataca escapa pula porco né a gente vai tentando uns métodos ai né por baixo ficou no canto ele ficar preso no canto é um problemão depois tá ficando mais violento depois com o tempo tá ficando mais violento depois com o tempo vou usar a poção aqui ó ah recarreguei mas perdi um monte também pronto tá ai o primeiro chefe cara o que vai acontecer aqui agora é sinistro ai tire as crianças da sala agora ó ó o cara vai tirar a máscara que nem o mandou mandou olhando né ele tira a máscara que não mostra quem é olha ai ó olha isso ai ta vendo isso dai cara o cara encheu a máscara de sangue e colocou de volta bicho já pensou poxa que nojeira hein ah que nojo então ta com a máscara toda ensanguentada credo olha sério que coisa bizarra eu vou voltar lá pra recarregar essa energia extra dele que vai ser útil aqui na durante o gameplay não adianta né pronto já carrego duas poções a mais mas repito muito bom o gameplay por enquanto até onde eu fui no jogo um pouco além disso aqui só simbora ah tinha uma porta ali atrás inclusive aqui ó ó ele diz assim ó precisa da chave tá pra poder entrar aqui mas tem uma porta ali e esse magrão aqui com esse livro meu pai que cara chato esse magrão tem que passar por ele não adianta eu vou pular essa eu vou pular essa eu vou pular isso aqui cara isso aqui é demorado esse assunto aqui é demorado eu adquiri o espinho ó tá aqui tá mostrando que eu posso acessar os inventários aqui né ó no LBLT olha quantas coisas legais esse joguinho aqui promete hein eu gosto de jogo assim eu acho fantástico esse tipo de jogo só que eles comem um tempo da gente talvez se vocês colocarem nos comentários aqui tá eu posso trazer um gameplay dele em live tá pra gente conversando e jogando e dando risada mais um ponto aqui pra salvar porque esses games assim eles tem uma história fantástica cara e esse tá muito bonito né ah nem parece que tá de graça no game lá na na amazon games lá vocês viram ó não tem como matar o bicho aqui vocês viram que surgiram inimigos agora mais fracos né esse ali mas esse ali já é encrenca já tem que usar o escudo esse escudo aqui ó então a gente vai aqui ó ele vai explicar ataca e defende ó aí quando defende ele baixa a guarda ó ó essa defesa aqui ó tem que ficar sempre atento na defesa e pra acertar a hora da defesa ó eu errei agora ó não é fácil também de acertar o momento certo eu acho que é questão de costume né porque ó é tão rapidinho ó e 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 Aqui tem um recurso novo, tá aqui ó, eu vou equipar ele, opa, equipei, tá, eu não sei que, LT, L, E, LT, tá, isso aqui é pra carregar a energia, né, ah, eu tenho o L, o LB é LT, ah, um especialzinho, ó, olha aí, ah, que da hora, agora sim, hein, quando vier esses malos assim de quantidade de bicho, dá ali no meio deles, isso aqui por exemplo, ó, aí ó, deu pra vocês, pra guia, esse cara chato aqui, não precisou, e aqui vocês vão ver que tem, eu posso tentar subir aqui, ó, tem um bônus lá em cima, ó, não é possível que eu não tenha como pegar aquele bônus lá, porque aqui eu me agarro aqui, quer ver, ó, viu, aqui eu me agarro, então, ali eu não consigo, por que teria um bônus lá em cima, se eu não pudesse alcançar esse bônus aí, em produção, se precisar eu volto depois aqui, assim por baixo mais fácil, ó, aí ó, tem uns morto-vivo ali na água, pisei na água já era, ó, pisei aqui, ó, já vem a mortalhada, que é de boa também, ó, de boa também, tem esse mal sem alça também aqui, opa, é ruim já defendendo na hora certa aqui, ó, esse tipo de game de plataforma aqui, isso aqui é do ouro, desespero, ó, no 8-bits, cara, a gente sonhava em ter um game, assim, com essa qualidade, olha, RT, tá, RT mais X, eu não sei como é que pode isso, tem que aprender, porque o RT é aquela, 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 ah, é aquilo ali que ele faz, né, não sei, ó, ó, pois não deu, não tem força pra fazer, olha aqui, cara, mais fácil de defender, vou dar uma rasteirinha aqui, e aí? ah, que da hora, ah, que da hora, que otário, ah, muito da hora, gostei mais, hein, ah, gastei, gostei mais que a defesa, hein, opa, o que que é isso aqui, fica de olho nos bônus aqui, a boca não é boa, hein, opa, surgiu o mapa, é aqui no select, ó, tá tudo em linha reta por enquanto, ó, nem mostro pra vocês, tudo em linha reta, aqui começa a complicar, começa a entrar uns mapas mais malucos, não quebra, deixa mais chance, e esse, eu vou primeiro por baixo aqui, tinha uma porta fechada lá atrás, igual que eu lembrei, com uma chave, né, tem que voltar lá, e ele, chegou a tremer o controle, o controle vibra, tá, durante o jogo, mas, em animação, assim, não é sempre, então, o b, eu tenho um ponto pra distribuir, colocar aqui, será, na espada, não, na espada não vai, olha, olha, esse, você corta o próprio, não tem gíria, se machuca ali, qual é o objetivo disso, qual é o objetivo disso, lá em cima, tinha bons lá, ó, vindo fofoca aí, e aí, então, a gente percebe, que tem uns lugares, bem altos aqui, que, pra ele entrar, vai precisar, ou desenvolver um pulo maior, ou não sei, o que vai acontecer, porque o pulo dele, é meio limitado, né, e aqui, ó, tem esse aqui, a falange, tá meio pobre de item, né, o ataque à distância, com B, olha, esse capacete aí, de, de pastel aí, ó, viu, ataca, se manda, olha, acabar com, o sofrimento de vocês, aqui, ah, usei, usei na hora errada, pá, cara, não vi que era espinho, pessoal, esse foi o game, tá, game, gamezinho, bom pra caramba, hein, pensa num negócio, massa pra caramba, o tal do game, aqui, sinistro, tá, quem é que não gosta, do jogo sinistro, né, sinistrão, bem caverna, opa, crânio de pomba, o que que faz, opa, tentar colocar em algum lugar, equipar, ó, ali, tem uma sequência de itens, crânio de pomba, ah, tá aqui o negocinho, aqui que ativa ele, ó, e aí, não é no Y que ativa? Sempre no Y que ativa, vou acertar ele, passa pro lado, até agora, e foi, não deu, é provável que tenha pistas aqui no cenário, sabe, de como fazer e tal, eu não tô pesquisando aqui, tô dando uma jogadinha rápida com vocês, pra, mostrar o jogo, né, e aqui eu coloco os pontos, ó, ele não quer, não quer colocar, e pra lá, tem um negócio fechado aqui, pessoal, esse foi o game, tá, show de bola, esse game, e eu vou, interromper aqui agora, essa live, vou deixar, essa live não, esse vídeo, eu vou deixar na tela aqui, os links do controle, controle sempre, impecável, tá, até agora, todos os jogos que eu usei com ele, que são jogos de controle, esse saiu muito bem, fantástico o negócio, tô aqui, ó, esse magrão ali, ó, toma, eu não tenho energia azul, é meio lento, Fragmento de culpa recuperado, não sei o que significa isso, mas recuperei, tem um carinha lá em cima, chato pra caramba, esses mortos vivos aqui, mesmo uns bichos chatos, vai demais aí, ó, e ali embaixo, se eu for por baixo, olha aí, muitos mistérios nesse jogo, vem, 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 tomo, é igual aquele esquema do outro, Buda Morde de escudo lá, eu defendo, ele fica meio fraco, e aí eu ataco ele, e esse cara aqui, mesma coisa também, aqui parece que mais forte, esse cara aqui, de algum, aí ó, esses concorrentes, assim, eu não confio muito, toma, que maravilha, hein, que maravilha, nunca saia pela porta, sem ensinar o luteado no lugar, e aí, tem uma saída para cá, pode ser a parte que eu vi antes, que queria descobrir e rapaz e agora vou morrer o tamanho do bicho para ele é uma paulada em quanto maior o bicho mora o tombo tem que pular aqui da onda a nossa que inimigo em gostei e aí e agora liberei o caminho por baixo aqui pessoal é isso aí esse foi o game top agora sim até uma próxima aí deu meia hora que me play jogam baixo jogo tá não perca mais tempo se você é assinante amazon prime né então forte abraço tchau tchau e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.